Você vai embora? Começou. Vamos lá. Estamos indo embora hoje. Deixa eu botar pneu óculos. Adios. Arrivederci. Gente, tadinha. Ele quer filmar Juliana. Que susto. Escuta, é o Silvio que está nos filmando. Silvio Abravanel. Nós estamos aqui. Hoje é que dia, gente? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Quatorze. Não me filma de perto que a bola aparece. Espera aí. La bola. Filma a Stasso. Você filmou o rapaz? Filma lá o rapaz no embaixo. O rapaz do... Esse bolso. Formoso. Cuidado aqui ó. Então, hoje é o nosso último dia de treinamento aqui na Stasso. Pelo Atento. Estamos aqui com Juliana. Juliana, muito trabalhada, querida bonita, abraçou uma mulher. Filma os filmes de elevadores. Eu não posso fazer com ela. Estamos aqui com o sábado, agora. Mas ela aqui vai morar em Bangu. Não, não é Itália. Itália, Itália. Eu vou morar na Itália. Presidente feminina. Tadinha, ela vai morar no Presidente feminina. Ela tem o namorado. Ela tem o namorado. Ela tem o namorado. Ela tem o namorado de Itália. Aquela expansão ali onde tem o... Desculpa. Eu vou apertar, porque não vai dar tempo a perguntar. Eu queria saber como daqui da expansão ali pra sair na rua. Iacho eu. Um mesmo, né? É um? É um. É um pra sair na rua. É, é um. É um. Tá me filmando? Eu te filmei aqui, ó. Você não me processa por direitos autorais, direitos de imagem. É tudo isso. Então, filma agora a nossa italiana. Então é o nosso último dia de treinamento. É o nosso último dia. Ela acredita mesmo. Eu não sou italiana, mas tenho sangue e namorado. Namorado. Eu não posso falar uma coisa dessa, gente, não. Não posso falar uma coisa dessa. Não é que as crianças vão chamar? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem que ter nome italiano. Não, não. Olha o sangue italiano. Olha lá. Para de filmar a parede, para as costas dentro dele. Foi, mano. Mario e Luiz. Agora, me dá aqui. Quem estava no filmando... Quem estava no filmando, ó. Foi o Silvio, olha. Quem viu quem entrou dentro de treinamento? Eu vi. Viu o tamanho do homem? Você viu o braço? Querida, tu tava de olho no braço do homem. Tu não viu, não? Tu não viu, não? Eu vi, gente. Olha, então... Então é o nosso último dia aqui. Nós estamos indo embora agora. Aqui, os elevadores aqui... Olha. Estamos aqui saindo do nosso shopping. Nosso último dia do nosso shopping. E a linha da... Então, então estamos aqui. Então é o que tem para hoje, né? Hoje é uma tarde de sol. Que horas são agora? São uma hora, né? Por volta de uma hora. Olha a galerinha ali. Está-se, ó. Um na hora. Vamos filmar. Ih, o Pombo quase pegou a outra ali, ó. E o Pombo voltou, hein, Juliana? Gente, pássaros. Ah, estamos aqui no North Shopping. Vamos fazer um comercial do teatro do Miguel Falabella? Olha lá. Eu não vou ganhar nada por isso, mas tudo bem. Vamos fazer um anúncio do UCI Kinoplex. É Kinoplex? Pronto. Ali da Parmer. Vamos fazer um anúncio da Parmer. Depois eu vou receber tudo em casa. Na pressão. Plateia North Shopping. E eu não vou ganhar nada. E ela com a unha da Light. As unhas da Light. Ó, unhas da Light. Unha da arroba Light Cliente. Foi uma Outback também que vai mandar para mim direitos autorais referente ao filme. Vamos finalizar aqui, gente. Não. Famílicas.